Quem não tem talento, mano, você tem que... Eu vou te dar um exemplo, assim, que eu ouvi uma vez, eu achei muito foda. O cara falou, é o seguinte, mano, eu vou te dar um exemplo de talento e esforço. Vamos lá. Messi, talento e esforço. Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, mano, tudo que ele conquistou foi na cara, meu irmão. É por isso que ele comemora muito. O Messi faz um gol, é, é, gol. O Cristiano Ronaldo, quando ele faz um gol, ele... Ah, isso, filho. Tá ligado? Tipo, mano. Ah, meu... Tô correndo atrás, velho. E eu sou o melhor do mundo.